Salve, salve meus amigos do canal Replicando Ideias, meu irmão Nego Silva, tudo bem com vocês? Um abraço especial aos nossos inscritos, a todos que têm assistido o nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos usar uma técnica nova na autoria, onde nós vamos usar esta ferramenta, é uma serrinha de aço, tá? E agora nós vamos conceder aqui o substrato que nós vamos usar hoje nessa nova técnica. Nós vamos usar a fibra de coco, tá? Esta aqui é a fibra de casca de coco e a terra vegetal. Então nós vamos fazer aqui uma mistura, né? Com bem pouquinho a terra vegetal, não é muita coisa, e mais a fibra do coco. A fibra do coco ela vai segurar bastante umidade e vai dar um espaço bem aerado para que as raízes possam se desenvolver, tá? Vamos aqui agora, vamos compactar bem esta bateria lá aqui dentro, tá, pessoal? Vamos pegar um pouquinho de água. Na água você pode colocar aqui à vontade, não tem problema. É que a fibra do coco ela absorve bastante a água. A fibra de coco ela dá um resultado bem bacana. Mas sem esquecer que não tem problema, vai ficar com muita água no pacote, não tem problema. E agora nós vamos lá para a nossa plantinha. Então, agora o segredo. Nós cortamos aqui praticamente até o centro dessa estaca. E agora nós vamos usar um pedaço de plástico, uma tesoura. E nós vamos fazer o seguinte. Nós fizemos esse corte e vamos colocar este plástico aqui. E agora nós vamos fazer o próximo. E o risco. Amém. 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 Um abraço especial aos nossos inscritos, a todos que têm assistido o nosso canal e já vamos pedindo desde já que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estarem recebendo nossos próximos vídeos. E compartilha esse nosso vídeo Pelo menos com mais 5, 6 pessoas Para ajudar que o YouTube nos dê relevância Para que nós possamos continuar o nosso trabalho